Olá, graças e paz, ao adorar, quero ver mudar a minha face. Adore comigo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Ao adorar, quero ver mudar a minha face. Quero ser adorador, não vivo para o Seu louvor. Ao adorar, quero ver mudar a minha face. Quero ser adorador, não vivo para o Seu louvor. Transformado serei, de glória em glória, refletir como um espelho. A glória do Senhor, a glória do Senhor. Mostra-me Tua face, quero ver a Tua glória. Modifica os nossos rostos, com Suas mãos tão poderosas. Mostra-me Tua face, quero ver a Tua glória. Modifica os nossos rostos, com Suas mãos tão poderosas. Modifica os s escolas. Adorar... 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 Adorar 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 Lorte, Senhor 2 Coríntios 3,18 Mas todos nós com o rosto descoberto Refletindo como um espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Adorar Adorar Amém.